Então é que eu tô ficando até meio quieto porque o negócio é... Ó, saiu em quarta. Vai brincando, moleque. Fala rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Mafra e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje mais um vídeo sobre opinião de mecânico, tá? Hoje aqui com esse tratorzão aqui, ó. Com a 660, tá? Vou falar pra vocês um pouco hoje sobre alguns problemas crônicos dela, tá? Se compensa comprar ela em 2022, tá bom? Se a manutenção vai ficar muito cara pra ela porque... Conforme as coisas vão aumentando, cada dia fica mais caro pra fazer a manutenção numa moto dessa, tá? Bom rapaziada, mas antes da gente ir pro vídeo, tá? Não se esqueça, tá? Se inscreve no canal aí, já deixa seu like, tá bom? Compartilha com seus amigos aí também, tá? Joga nos grupos do WhatsApp aí da vida, tá bom? Compartilha no Facebook aí, você que tá assistindo pelo Facebook, tá? E já corre lá no YouTube e se inscrever também, tá bom? Não se esqueça, tá rapaziada? O primeiro link na descrição aí é da nossa loja de óleo e pneu, tá? Quem quiser algum modelo específico, algum produto específico, é só mandar lá no inbox da página do Facebook Que a gente responde rapidamente vocês, tá? E passando qualquer tipo de orçamento, tá bom? E também tem o padrinho do canal aí, tá? O segundo link, tá? Pra quem quiser dar um donate pro canal, pra ajudar a gente a melhorar cada vez mais, tá? É só clicar aí que tem todas as opções lá pra vocês lá no site, tá bom? Mas agora, bora pro vídeo Bom, rapaziada, antes de mais nada, tá? É o famoso motor movido a panela, né? Que é um baita de um pistãozão que movimenta essa carcaça aqui E como tem um pistão só numa máquina desse tamanho, ela chega a vibrar bastante, tá? Não tem o que fazer E então, esse é o primeiro adendo, tá? Não tem o que fazer, a moto vai vibrar E é isso mesmo, é a emoção dela, tá? É, você vai sair, você não precisa nem andar Você continua vibrando que você vai pra longe Bom, rapaziada, esse aqui é um motor 4 tempos, tá? O HC Ele tem 4 válvulas, tá? 2 de admissão e 2 de exaustão É, padrãozão, tá bom? O único diferencial dele Que ele é carter seco Ou seja, o óleo desse motor não fica armazenado totalmente aqui embaixo, tá? Ele fica armazenado aqui no quadro, tá bom? Tem as mangueiras que sobem, trazendo o óleo pra cá E ele desce por dentro do quadro aqui, certo? E vai pra dentro do motor, faz toda a lubrificação E vai voltando pra dentro do quadro, tá? É, eu acho que só a XT que deve ter isso E eu acho que, se não me engano, a Falcon também Só que o armazenamento dela não é no quadro, tá? Ele tem um armazenamento do lado Mas no quadro, eu creio que só ela mesmo, tá? Bem diferente Bom, é um motor de 660 cilindradas, tá? Um baita do motorzão Um baita do pistão O pistão tem 10 centímetros de diâmetro O negócio é imenso Por isso vai vibrar bastante Vai dar alguns problemas crônicos Que eu vou comentar aqui, tá? Mas não dá, não se preocupe, tá? É, embora os problemas crônicos dela sejam preocupantes Continua sendo uma ótima moto, tá? Ela tem seus 48 cavalos, tá? A 6.000 RPM E por volta aí de 5,95 kgfm de torque, tá? É, dá aquele socão no peito toda hora que você dá uma acelerada, né? É o famoso tratorzão Não tem o que fazer O negócio é forte É gostoso de andar E é isso Bom, rapaziada, esse aqui é um motor com gestão eletrônica, tá? Refrigerado a água No entanto que a gente já fez um vídeo dessa moto Trocando o sistema de arrefecimento Também foi feito o sistema de freio Só que ainda não foi pro ar, tá? O sistema de freio dela, tá bom? Tem seu tanquezinho aqui de capacidade de 15 litros Eu acho muito pequeno Eu acho muito pequeno Mas como a proposta da moto não é pra você viajar por aí, né? Porque eles têm a... A Yamaha tem a Teneré Que a proposta dela é essa Pra viajar Que tem o tanque maior, tudo Mais confortável A proposta dela Como é mais pra cidade Então Chega a ser um tanque bom, tá? Tem seu câmbio de 5 marchas, tá? É... Embreagem banhada a óleo Multidisco Padrãozão Como de qualquer outra moto, tá? Essa moto, as duas rodas delas São raiadas, tá? Com a roda 17 atrás Uma roda 21 na frente, tá bom? Com a suspensão aqui Dianteira de 225mm de curso, tá? É bem grande No entanto que Você sente bastante Essa altura do chão Toda vez que você freia O freio da frente Como a suspensão é grande Ela tem um curso grande Toda vez que você freia Ela dá umas alicatadonas na frente, assim Que não tem como escapar disso, tá? É... É o mal dela Tadinha Bom, com o tanque cheio Com óleo Com tudo, tá? Ela vai pesar isso 181kg, tá? É uma moto levinha Pelo tamanho do motor Que ela tem Então, cada acelerado Você sabe que ela vai subir a frente Não tem o que fazer É... É uma moto muito leve Pra força que o motor tem Tá bom? Ó, essa moto aqui Ela é uma 2009, tá? É... A tabela FAPE dela Varia aí Entre 30 até 33 mil, tá? Depende da condição de... De conservação que tá Tá bom? É... É... Vou agora falar pra vocês Alguns... Alguns problemas crônicos Que dão nela Que realmente É... Dá muito problema Alguns já estão... Já tem até Recal Pra elas É... Assegurado pela Yamaha Tá bom? Então, ó... O principal deles Que eu até me assustei Que eu não sabia Que dava esse problema Vou aqui na colinha Ela dá uma infiltração Na ECU dela, tá? É... Isso é meio preocupante Porque a moto apaga Apaga do nada E... Porque ela queima a ECU E ela vai te deixar na mão Uma hora aí Se você não... Não prestar atenção Ali na condição Que tá a ECU Ver se... Se não tem nada oxidado Tenta arrancar o plug dela Dar uma olhadinha Que... Pra você... Antes de você viajar Se você fazer qualquer coisa Pra você saber Que isso não vai acontecer Tá bom? Que isso é um problema crônico Que dá bastante moto E... É interessante você sempre prevenir Sempre dar uma olhadinha É... Se você tiver uma oportunidade Passa um silicone ali, ó Em toda a borda da... Da ECU Tá bom? É uma caixinha Tá? Uma caixinha preta ali Você passa um silicone em tudo ali Passa o silicone em contato Deixa vedado Não tem problema Se alguém precisar tirar aí Dá um jeito Mas é melhor prevenir Do que se remediar depois, tá? Mas faz um negócio bonitinho Não faz uma porqueira não Tá bom? Essa moto Igual também As XT600, tá? Dá muita ovalização de cilindro Por superaquecimento Essa aqui dá um pouco menos ainda Do que as XT600 Mas é um problema crônico Que continua Porque é um cilindro muito grande, né? Um cilindro que tem 10 centímetros de diâmetro Então... Ele acaba ovalizando E ia começar a dar consumo de óleo, tá? Você vai começar a ver ela fumando E não tem alternativa, tá, rapaziada? Tem que arrancar tudo Ou reencamizar o cilindro Ou trocar, tá? É um gastinho salgado, tá? Então o que eu falo pra vocês Pra vocês prevenirem desse problema Manter sempre seu sistema de injeção revisado, tá? Com bico limpo Pra nunca dar uma falta de combustível E aconteceu uma coisa dessa, tá bom? Manter sempre seu sistema de arrefecimento Revisado também Que é muito importante, tá? Porque ele mantendo a... Ele... O sistema de arrefecimento Não só serve pra arrefecer Mas também pra aquecer o motor Em dias frios, tá? Ele ajuda a distribuição de calor No motor inteiro, tá bom? Então sempre mantém revisado Essa parte Que vai te evitar um problemão, tá? Teve alguns problemas aí Nas motos a partir de 2015, tá? Da XT e da Teneré, tá bom? Que foi a quebra do câmbio Isso não tem que fazer Não tem como prever, tá, rapaziada? Isso vai acontecer Você pode dar sorte Pode dar azar Você pode comprar uma moto hoje E quebrar amanhã, tá? Mas todas as motos Que segundo a Yamaha Estão passíveis pra acontecer Esse problema Já tem recal, tá? Se a sua moto Tivesse... Se for passar Se ela de segunda pra terceira Ela travar o motor, tá? Ou ela não engatar É sinal que tá com problema no câmbio Tá? Não deixa piorar Se você viu que tá com algum problema De engatar alguma marcha Você já leva na Yamaha Fala assim, ó Quero fazer o recal Que tá com problema no câmbio, tá? Não fica perdendo tempo Esperando Eu vou levar em outro mecânico Porque já tem recal garantido, tá? E outro lugar que dá infiltração também É no sensor de inclinação dela, tá? O sensor de inclinação Nada mais é que um seguro pra moto, tá? Porque se você levar alguma queda Alguma... Alguma coisa Esse sensor de inclinação Ele vai forçar a desligada da moto, tá? Ou seja Tipo, se vazar combustível Não tem risco da moto pegar fogo Essas coisas, tá bom? Então É meio difícil saber Se ele vai tá com o funcionamento Perfeito, tá? Tem que arrancar ele realmente Dá uma olhada Se ele tá fechando O curto certinho, tá? A resistência dele correta E colocar de volta E se impossível também Fazer uma vedação dele Com silicone, tá? Igual eu falei De uma madeira Correta Bonitinho Pra não ficar aquele negócio feio Com silicone Transparente Amarelado Com um negócio horrível Bom, rapaziada Os problemas maiores Dessa moto é isso, tá? Depois o único problema Que você vai ter aí É excesso de felicidade Porque é uma moto Muito legal Muito divertida Cada acelerada Que você dá É um sorriso Que você abre Não tem o que fazer, tá? Ela tem alguns probleminhas Que ela dá Em relação a freio traseiro E... Regulagem de corrente Porque É muito torque É outra torque Com uma moto muito leve Então ela acaba Afrouxando Muitas vezes ali atrás Você tem que estar sempre regulando, tá? Mas... Mais do que isso, rapaziada É só montar Subir parede Subir barranco Subir escada Que é uma moto Fenomenal, tá? Eu tive uma XT600, tá? Uma branca Que eu tenho até uns vídeos dela De... De mecânica Eu vou ver Se eu vou estudar um dia Para eu colocar aí no... No canal pra vocês aí Uns videozinhos cortadinhos aí Pra vocês verem, tá? Bom, rapaziada Mas é isso, tá? Essa moto aqui Tá incomparável Essa moto tá linda demais Não sei se dá pra perceber no vídeo Mas é uma moto que tá conservada demais Por ser uma 2009 Você não acha veículo 2009 Com uma condição dessa, tá? Não acha mesmo Ainda mais depois da revisão Que foi feita nessa moto Não tem o que fazer É só montar Andar e ser feliz, tá? Vai entrar aí agora É... Eu mostrando Pontos de queda, tá? Pra vocês que tem interesse Em comprar uma moto E você quer saber Se a moto já caiu Se a moto não caiu Como você vai saber Dessas coisas, tá? É... É uma partezinha bem legal E depois vai ter eu Dando um rolezão nela Mostrando como que funciona O tratorzão, tá? Então, rapaziada É isso, tá? É... Vai até o final do vídeo Que tem os avisos finais lá, né? E... Então, bora pra segunda parte Bom, rapaziada Como eu disse Que eu ia mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar alguns pontos de queda Que é normal, tá? Você precisa... É... É fácil pra vocês Identificarem ele É... 90% das vezes Quando acontece uma queda Essas são os pontos mais visíveis Pra você poder identificar, tá? Não só na... Na XT Mas como em qualquer outra moto Tá bom? Ó... O ponto principal O primordial Que sempre acontece Quando você cai Você acaba torcendo o guidão, tá? É... Pra um lado ou pro outro Então é sempre bom Você sempre virar O guidão dos dois lados da moto, tá? E olhar esse ponto, tá bom? Ó... Esse ponto aqui E o ponto onde ele bate, tá? Aqui você pode ver Que ele tá marcado Só que é só de... De manuseio, tá? Não tem nenhum amassado Nenhum forçado De verdade E quando... É... Bate Isso aqui Ele amassa muito, tá? Então dá pra ver E muitas vezes ele quebra Essa... Essa ponta aqui também, tá? Então é um ponto legal Pra vocês verem Também marcações na... Na bengala, tá? É um ponto chave Pra vocês sempre olharem Que... Vocês podem ver Que toda bengala Tem uma textura única, tá? É... É esse meio... Alaranjado, assim Tá? Parece uma casca de laranja Tá bom? E normalmente Quando bate E alguém tem que fazer um retoque Ele fica liso Certo? Outros cantos também Que são... São normais De fazer marcação Como o padrão, tá? É... Toda lataria Toda... Todas as carenagens, tá bom? Escapamento Tampa de motor, tá? É... Essas pedaleiras Certo? Se você ver Que ela tá muito diferente Do restante da moto É... Desconfie, tá? Também balança da moto É bom você sempre verificar Tá? Esses são os pontos chaves, tá? O principal de todos É esse Que... É o mais comum, tá? De... De acontecer alguma coisa E normalmente A maioria das pessoas Acabam esquecendo Desse canto, tá? Então por isso que eu falo Que é sempre bom Verificar esse canto Certo? Boa rapaziada Vamos filmar agora A XTzona, né? Vou falar pra vocês O que eu acho dela Se ainda vale a pena Comprar, tá? Tá? Bom rapaziada A XT não tem muito O que falar, né, velho Oculta no Tratorzão Uma das motos Mais compradas Do Brasil Anda pra caramba Pega aí Seu 180 por hora De máxima Sem dificuldade Nenhuma Sai em qualquer marcha Sai tropeçando Que nem doido O bagulho é louco Fih Ó, uma moto muito confortável Uma pilotagem muito confortável Você não vai sentir uma Aquela dor nas costas Depois de um certo tempo Uma dor na mão Ó, o grande ponto negativo Dela na hora que você tá pilotando É isso aqui, ó É a vibração Mas de resto, velho Não tem muito o que falar Olha isso, velho Ó É um torque muito gostoso Muito bom Muito bom mesmo Não tem Não tem pra ninguém, viu Como qualquer outra moto alta Ela é meio ruim De fazer curva, né Mas isso aí é só Até você pegar o jeito Você pegando o jeito certinho Vou dar uma acelerada agora Você tá doido, rapaziada O negócio é muito forte, né Meu O bagulho é um Tratorzão Tratorzão mesmo Oi Não é que eu tô ficando até meio quieto Porque o negócio é Ó Saiu em quarto Vai brincando, moleque Eu tenho que abastecer Tá na reserva Essa moto aqui Ela veio faz umas duas semanas Aqui pra fazer Fazer o freio E Arrefecimento O rapaz não chegou nem a andar com ela Só buscou e trouxe ontem pra mim Então E o freio ficou bom O negócio anda muito, rapaziada Não tem o que falar Então é questão de valores, tá Essa é uma moto que tá valendo Trinta mil reais, né Véi Trinta mil conto Tem outra pra substituir? Não tem Tá Nesse estilo, né Só pegada Não tem outra, tá Monocilíndrica Pra você dar uma brincada A motozona de trilha mesmo Não tem outra Não tem o que falar Por isso que o valor dela não baixa, tá Você sempre vai achar Um valor alto Essa moto É questão de você conseguir Comprar conservada também, né Que tem Tem umas aí que Não vale dez Então Só cuidado na hora da compra Porque Se vai Desculpa, tosse Vale, vale Tá, rapaziada É uma moto muito gostosa Muito Muito divertida Uma moto dessa Se você dá Dá uma torcida no cabo O negócio Empurrar você Vamos dar uma acelerada aqui Vamos ver de qual é que é Acho que eu achei minha pista de teste, hein É, só que ela tem final, né Então Não tem como ficar acelerando muito aqui Segundinha 70 por hora Cortou Delícia, hein Você tá doido Espero que não esteja fazendo barulho de vento Então O que eu tava falando Um dos grandes Porém Do valor dessa moto Não abaixar É porque não tem outra Pra substituir, né Então Vai continuar o valor dela Aí Pra um bom tempo ainda Então Em questão de dinheiro Se você quiser comprar Eu acho muito difícil Você perder dinheiro Na moto dessa, tá Tem grande chance De você ganhar dinheiro Nela ainda Então Porque Eu acho muito difícil Sair outra Monocilíndrica Monocilíndrica Assim, tá Porque Não é um Não é algo Muito viável Que chama muita atenção Entendeu Então Recomendo Se quiser comprar Compra, cara Mas Negociar Tentar pagar Sempre o menor preço Possível Porque em caso De você queira vender Você pelo menos Ganha uma graninha Aí, né E O único ponto Que eu tava vendo Que é meio perigoso Vocês comprar É a 2015, tá Que tem muito relato De Quadro enfraquecido De câmbio quebrando Então É meio complicado Vocês comprarem Algo Que pra Dor de cabeça Pra vocês, né O consumo Dessa moto Varia de 18 21 Caio por litro Do jeito Que eu tô fazendo Aqui Deve estar Consumindo 15 É uma moto Muito gostosa De pilotar Vé Fiquei na sua mão Não Não recomendo Pra Pra quem Tá começando Tá Porque é uma moto Meio violenta Tá Se ele tiver Um pouco Ousado Aí Ó Cara E olha Que eu sou baixinho Viu E eu tô andando Num negócio Desse aqui Tô sofrendo Tô sofrendo Pra andar Sossegado Não tem B.O. Pula Na hora que para Uma moto Uma moto Dessa aqui Não tem outra Que vai te entregar Desse tipo de diversão Tá Você vai achar Você vai achar Algumas outras Com outras Propostas Mas igual Mas igual Mas igual Essa aqui É só essa Só a meiota É a meiota Tá Essa é a realidade Eu tive uma XT600 É a mesma Alma de moto É uma delícia Cada acelerado É um soco No peito Tem que tomar cuidado Não existe o lombado Não existe buraco Não existe nada Isso vai passando Por cima De tudo De todos Olha isso Rapaziada Sempre verifica Os pontos Que eu falei Na parte anterior Do vídeo Sobre queda Verifica Se ela teve Algum problema Conversa bem Com o dono Mesmo sendo Uma moto Mais antiga Tá Por lei Todo mundo é obrigado A dar 3 meses De garantia Tá Não cai nessa ideia De que Não tem garantia Tá bom Com 10 anos De uso É meio difícil Mas mesmo assim Tem 3 anos De garantia Defendido por lei Tá É Bom Rapaziada No mais É isso Tá Uma moto Fantástica É um tesão É um negócio Pra você se sentir Vivo Cada Acelerada Cada torcida No cabo Que você dá Você Se assusta Você fica Até com medo Ainda bem Que isso aqui Eu já Já fiz o freio Dela Eu sei que vai Parar E Normalmente Essa moto Ela dá muita falha De freio traseiro Porque ele super Aquece Tá Então Então Se ele não Tiver Bem Feitinho Ali Tudo Limpo E Revisado Às vezes Você pode Perder um pouco Do freio traseiro Mas freio Dianteiro É bem Difícil Acontecer Ó Uma alicatada Que eu falei Pra vocês A dimensão Dela É muito Grande Então Ela sempre Joga A frente Pra baixo Quando você Freia Vamos dar a última Aceleradinha E finalizar O vídeo É Você só Não vai conseguir Ter um final Com ela Normal É uma moto Mais pra Dentro de cidade Torquodona Mesmo Pra Pra vocês Brincar A magia Dessa moto Tá na primeira Segunda e terceira Não tem o que fazer É um torque Bruto 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 Bom A baseada É isso Então A gente vai Ficando por aqui Nesse vídeo É É uma moto Muito boa Tá O consumo Dela não é Tão grande Comparado Com outras motos Grandes É equivalente Então Você não vai ter É a chance De você ter um prejuízo Com ela É pequeno É uma moto Muito valorizada Ainda É Só toma cuidado Se você tiver um negócio Desse aqui Você botar um seguro Tá Você não correr risco Nem nada E é isso Rapaziada Vamos ficando Por aqui Tá Ficando com mais um vídeo XT660 aprovado Pra comprar É nóis Falou